Bom, boa tarde a todos. Eu vou tentar também ser breve, seguindo lá a instrução do Etervaldo. A minha contribuição vai ser mais na parte de execução do modelo, qualquer que seja o modelo. Nós, a CTVC, vivemos já vários modelos, como o Luiz mencionou antes de ontem, estamos aqui operando já há mais de 50 anos, já vivemos modelos diferentes. Eu tenho certeza que os colegas vão contribuir para que a evolução da tecnologia possa ser atendida no modelo que vem a ser desenhado. Mas, depois das negociações, mudanças, etc., esse modelo se resume num contrato. Contrato esse que, obviamente, tem que ser cumprido por ambas as partes e que dispara uma série de outros contratos, de compra de equipamentos, assinatura de contratos com bancos, que têm cláusulas muito firmes, muito restritas, compromissos com clientes, etc. E, hoje, existe, na minha opinião pessoal, um desperdício muito grande de tempo, de pessoas que poderiam estar contribuindo de forma diferente, numa discussão, por exemplo, de índices, correção de índices tarifários. Eu participei de várias reuniões dessas, em que se rediscute e discute várias vezes algo que está previsto em um contrato. Então, aliás, todos nós aqui sofremos com um índice de risco do país muito maior do que poderia ser se contratos fossem, muito menor que poderia ser, se contratos fossem cumpridos, de um modo geral. Esse é um deles, o país tem vários outros, mas meu ponto aqui é, por favor, vamos nos dedicar, depois de fazer negociações, onde há a cessão de ambas as partes, etc., e assinar um contrato que se cumpra. A prorrogação do contrato atual vai levar os próximos 20 anos. Quando for assinado esse contrato, haverá uma série de cláusulas a serem cumpridas, uma das quais, por exemplo, essa questão de correção inflacionária da tarifa, que foi, acho eu, uma das contribuições fortes que o ministro Sérgio Bota deixou, de atrair investimentos para investidores que queiram prorrogar seus investimentos e ter o retorno adequado desse investimento. Uma pequena contribuição rápida, eu vi no painel anterior uma discussão sobre o lançamento ou não de leilão de novas frequências. O pagamento que uma empresa faz de uma frequência é um imposto moderno, porque esse pagamento de licença tem que retornar no serviço que é prestado. Então, quem acaba pagando isso a longo prazo é o povo que usa um serviço um pouco mais caro, porque tem que retornar o investimento feito na licença. Então, a discussão sobre novas licenças, eu acho que não é só do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de adequabilidade para o país naquele momento em que nós vivemos, se é justo cobrar do povo, porque é onde é cobrado, no fundo, uma contribuição para o serviço, pagando essa licença que foi paga com um novo leilão, onde se gera mais dinheiro e que tem que ser pago no final. Esse segundo ponto, hoje as empresas fixas, quem vê os balanços, vê isso, tem lucro. E é um lucro que eu queria dizer muito válido. Eu falo, obviamente, pela nossa empresa, a CTVC, nós geramos valor na sociedade onde nós atuamos há mais de 50 anos, fazemos com que os clientes nossos gerem riqueza com esse serviço, então eu tenho muito orgulho de todo o centavo gerado por esse lucro. E sinto pela aprovação que tem que fazer na hold do grupo sobre os investimentos na nossa empresa, que muitos dos investimentos, cada vez mais solicitados, de forma, eu acho, até um pouco perigosa, são investimentos que não têm retorno. Eu confesso que eu tenho que aprovar isso com mal no estômago, porque é um modelo que se desfaz se o lucro gerado pelas empresas for comido por investimentos não rentáveis. Isso não faz com que o modelo, seja lá o que for, se autossustente. A empresa precisa gerar lucro para que o acionista com o dividendo reinvista, fique satisfeito, enfim, a sociedade também, porque na hora que a empresa não gera lucro, as coisas ficam feias. A empresa que não tem lucro, tudo fica ruim, tudo fica preocupante, enfim. Então, essa pressão que existe de geração cada vez mais de investimentos não lucrativos, a minha impressão pessoal, eu queria deixar essa contribuição, me dá a entender uma postura de ver o lucro como algo não adequado, algo que deveria ser diminuído, com investimentos que não retenham lucro, porque aí zero lucro. Eu vi recentemente uma publicação na revista Exame sobre lucro, aqui no Brasil, a maioria absoluta vê lucro como algo um pouco a ser escondido, etc., e que é uma correção, aí não do modelo, mas da cultura empresarial brasileira, empresarial não, é a cultura do povo, de um modo geral, e de formações até religiosas, que contribuem negativamente nisso. E essa última contribuição, realmente telecomunicações e educação poderiam estar trabalhando muito fortemente numa agenda positiva. Nós fazemos isso na CTBC há muitos anos, antes da própria existência da Anatel, enfim, e de exigências governamentais, de investir em escolas, mas investir se preocupando, pelo menos, com a educação. Eu já participei de vários fóruns onde se discutiu essa questão de acesso de banda larga para escolas públicas, etc., e nunca vi, pessoalmente, ninguém do Ministério da Educação. Acho que é um projeto que deveria ser de educação. Então, nós, empresas de serviços de telecomunicações, somos meio, nós não somos profissionais de educação. Acho que a Anatel também não é uma entidade envolvida em educação, ela deveria patrocinar isso, o Ministério das Comunicações idem. Então, enquanto não houver a presença, no meu entendimento, de alguém do setor de educação, fica uma discussão, e o Congresso faz, sobre o software de aplicação, se deve ser o Windows, o Linux, que tenha aberto ou não seja aberto, enquanto isso, as escolas esperam esse serviço que não tem ainda. Cinco minutos. Muito obrigado. Essa discussão certamente passa pelo FUSC. O FUSC, minha opinião, é que nós não devemos nos preocupar mais no FUSC, já foi. É uma realidade contábil. Esse caixa não existe depositado em algum lugar para ser usado, seja lá quanto for, 2, 3, 4 bilhões. Mas o FUSC daqui em diante, que seja usado, não para qualquer outra finalidade, que não seja um desconto, se não me engano, 1% do faturamento bruto das empresas, para investir, por exemplo, em educação. Eu ficaria muito feliz em poder fazer isso na outra empresa, acho que os colegas das outras empresas também. Muito obrigado. Essa era a contribuição. Muito obrigado, José Mauro. Obrigado. Obrigado.